Caríssimos catequizantes, catequese, eucarística de adultos de nossa comunidade matriz Santíssima e idade. A vossa opção de fazer o caminho sacramental, de iniciação à vida cristã, através da eucaristia e da crisma que em breve virá, é o caminho de fé. Quem não o olha, distancia-se, divide-se, despeça-se. Por isso, não desanimeis. Continuarei neste caminho, mesmo que não recebam o apoio no seio de nossa própria família. Porque fazer a opção por nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Igreja, nem sempre recebemos adesão, compreensão. Há sempre aquelas palavras críticas. E agora, virarás parada de igreja? Porque fazer este caminho exige de nós uma escolha. E essa escolha nos aproxima de Jesus. E nos distancia daquilo que corre que era mente e nos era comum. porque aquilo que tinha tanto sentido acaba os corpos perdendo o quê? A graça. E aí vem toda a espécie de cobrança. De cobrança. Mas que bom que vocês perceberão. E que bom que alguns também estão se preparando para o sacramento do Mãe Vida. Melhor, bendito seja Deus. Então, eu quero agradecer aos nossos catequistas Pela dedicação, pelo ser, porque a nossa paróquia possui esse diferencial. A Catequese Eucarística de Adutos, que foi a grande inspiração de São Pedro de União Leymar e que fez com que o Bispo de Paris aceitasse a fundação de nossa congregação do dia 13 de maio de 1856. E essa obra continuou bendito seja Deus. Vamos para a liturgia do vigésimo domingo do tempo bom. A primeira leitura que acabamos de escutar do episódio da vida do Ofero a Jeremias que acabou sendo jogado numa cisterna cheia de lama nos diz ao mundo em López. Escutar no coração A palavra de profecia só gera desânimo desânimo no coração no coração de quem não crê e não caminha no amor. e caminha infelizmente no desamor. porque quem é a descrente e não ama não sufoca a palavra de profecia porque ela machuca e fere tem a descrente a descrente e o desamor. Algumas coisas na vida embora nos concomendamos e até achamos mas algumas coisas nós temos que ter a paciência para esperar em quem? Em Deus. E por mais que queiramos a imperar o tempo e acelerar as coisas mas cada coisa do seu tempo e cada tempo com suas coisas e Deus é o Senhor do tempo e quando a minha filha salvajeava muito bem o salvo 39 logo a primeira frase nos diz esperando esperei no Senhor e inclinando-se ouvir o meu nome meus filhos tenhamos paciência de esperar no Senhor porque ele é o Senhor do tempo para ele mil dias podem ser um ano mil anos podem ser um dia mas na segunda leitura da carta aos hebreus uma leitura de encorajamento para a nossa caminhada o sentido principal desta leitura é o pecado nos arraste nos entristece porém não deve esmorecer nossa esperança e nosso ânimo e o versículo do capítulo 12 da carta aos hebreus o ser diz em peníbulos pois confessar herança no combate que nos é muito a vida é um combate e a nossa força o nosso escudo e a nossa proteção é a fé devemos nos revestir da a dura da fé porque o pecado nos abate e entristece porém não deve esmorecer nossa esperança em ânimo por isso meus filhos em peníbulos pois com perseverança nesse combate que nos é muito e por fim a nação evangélica segundo a comunidade São Lucas nos lembra um episódio ou um processo que chamamos de seguimento de Jesus de evangelização a paz é um dom a paz é uma conquista a paz é um estado de espírito acolhê-la conquistá-la senti-la depende do mundo nós nos relacionamos com a palavra de Jesus e por isso o fogo ilumina aquece mas também o fogo queima e tal como o fogo é a palavra de Jesus ela ilumina ela aquece ela encoraja mas ela queima ela corrige ela divide quando é necessário assim como o amor fiel o amor fiel ilumina o amor fiel aquece mas o amor fiel também queima o coração meus filhos só se divide só se despedaça o que nunca foi de fato sonho firme comum verdadeiro o que é de fato sonho o que é de fato firme o que é de fato comum verdadeiro não se divide não se despeça caríssimos pais aqui presentes alimentarem no coração uma dor fiel uma dor que ilumine uma dor que aqueça mas uma dor que queime também quando for necessário mas que ele seja sólido que ele seja vivo que ele seja bendito e bom mas sobretudo que esse amor seja verdadeiro porque a verdade não nos cansa pode pode agradecer mas não nos esqueça amém louvado seja nossa servida Jesus e amém louvado seja 加i até amém 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 Obrigado.